Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Eu quero pedir não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Eu te aguardo. Palavra das Quinze já está no ar, você é sempre bem-vindo comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Palavra das Quinze, esta programação que é exclusiva do céu para o teu coração, pois nós falamos da Palavra de Deus. A nossa prioridade é levar o Evangelho para as nações. Eu quero que você interage comigo nesta mensagem, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, e se inscreve neste canal, se você ainda não é inscrito, você está no canal PR João Guimarães, o canal da benção. Eu estou aqui falando do amor de Deus já há quase quatro anos. Começamos em Gênesis e agora estamos no livro de Miquéias. Eu quero convidar você para interagir comigo, porque esta palavra tem alcançado pessoas, vidas, transformado, curado, libertado, trazido de volta para Jesus. Então, a palavra frutífera que está produzindo para a glória de Deus. Vem comigo, envolve nesta programação, interage, compartilha, porque você estará fazendo a obra de Deus, cooperando para a obra do Senhor. Hoje nós vamos falar no capítulo do livro de Miquéias, do profeta Miquéias, capítulo de número 4. Capítulo de número 4 do livro do profeta Miquéias, inicia dizendo assim, Amados, deixa eu fazer uma introdução. Observa que nós começamos lendo aqui, dizendo, nos últimos dias. O capítulo 4 e o capítulo 15, Miquéias traz uma mistura de revelação. Ele fala de algo que irá acontecer por alguns dias. Ele fala de algo que irá acontecer por alguns anos. Ele fala de algo que irá acontecer por alguns anos. muito distante, muitos anos. Ele fala do que já está acontecendo. E ele fala do que irá acontecer. O profeta Miquéias, ele fala do retorno, ou melhor, ele fala do cativeiro do povo de Israel, ainda não teria sido invadido pela Síria, quando ele estava profetizando. Ele fala do retorno do cativeiro. Ele fala da vinda de Cristo pela primeira vez. Ele fala da vinda de Cristo pela segunda vez. E ele fala mais abrangente, há mais texto, mais palavras. Ele fala do milênio, do tempo que o Messias reinará em Jerusalém. Então, observa que a mistura espiritual da profecia de Miquéias, no capítulo 4, até o 15, versículo do capítulo 5, é mistério. Ele fala em algo de poucos anos, ele fala em algo que aconteceu há quase 600 anos, ou melhor, 800 anos antes de Cristo, aconteceu depois, a morte de Cristo. Depois, ele fala da vinda do Senhor, que já faz mais de 2 mil anos, e ainda não vem, Miquéias já profetizava. E ele profetiza agora do tempo milenial do Messias. Então, é recheado esse capítulo 4 e esse capítulo 5 de coisas futuras que irá acontecer. E para nós, trazer uma leitura sistemática desses versos, nós podemos usar as expressões do profeta aqui, trazendo a palavra de Deus para exemplos para os nossos dias, para a lição, para os nossos dias. Vejamos, pois, nos últimos dias. Eu quero te dizer que para Deus não tem tempo, não tem distância, não tem momento. Deus, ele é uniciente. Deus sabe das coisas, Deus não está planejando, Deus já tem tudo agendado, planejado. A tua vida, mesmo antes de você vir ao mundo, Deus já tinha todo o propósito sobre você. Deus todo poderoso, ele já te conhecia antes de você gerar, ser gerado no ventre da sua mãe. Deus já sabia qual era a sua altura. Deus já sabia qual era a sua personalidade. Deus já sabia qual era a sua cor. Deus já conhecia você. Então, para Deus prometer algo para você, que acontecerá no dia de amanhã, e para ele prometer algo para você, que acontecerá daqui 20 anos, e para ele falar com você, de algo que acontecerá o mês que vem, para Deus não muda nada. Isto só muda para nós, mas para Deus não muda nada. E Deus tem uma palavra para o teu coração, que eu vou liberar para a tua vida. Tem algo dominante, algo que encherá o coração da sua vida, o seu coração e o coração dos seus para o futuro seu. Eu quero liberar a palavra para você. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo para fazer contigo que você ainda não sonhou, que você ainda não pensou, e que você ainda não escreveu, porque a tua história quem escreve é o próprio Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus, como está registrado no livro do profeta Jeremias. Eu te conheço e sei o que tenho ao teu favor. E o texto sagrado dizem coisas boas. E nós estamos aqui ministrando no livro do profeta Miquéias capítulo de número 4, que no futuro Deus operará um milagre na vida do povo de Israel. Eu quero liberar para você a uma benção vindo ao teu favor. Recebe esta palavra para a glória de Deus. Eu sigo aqui no verso de número 2 de Miquéias capítulo de número 4. Gente de muitas nações virá e dirá venham subamos ao monte do Senhor a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará como devemos viver e andaremos em seus caminhos pois a lei do Senhor sairá de Sião sua palavra sairá de Jerusalém. está falando aqui do milênio de mil anos do tempo milenar o tempo que Jesus estará governando todo o mundo governando as nações. O verso número 4 todos viverão em paz sentados sobre suas videiras e figueiras pois não haverá nada a temer assim prometeu o Senhor dos Exércitos ocasião esta e o diabo estará amarrado então esta época o povo viverá numa paz total. O texto sagrado diz não haverá mais temor não haverá mais medo tentações. seguem o texto seguinte dizendo como eu disse a profecia dele vai e volta é uma mistura de profecia sabe o que ele está dizendo agora no verso 6 naquele dia diz o Senhor reinarei reunirei os fracos os que foram exilados aqueles a quem ferir ele está dizendo eu vou liberar eles eles voltarão do cativeiro agora no verso de número nos demais versos ele está falando verso 9 agora por que grita de terror acaso não tem rei para governá-lo morrerão todos os seus sábios sim vocês foi tomado de dor como a mulher que está a luz ó habitantes da bela cião contorçam ser higieno como a mulher em trabalho de parto pois terão de deixar a cidade para morar os campos vocês serão enviados ao exílio na distância da babilônia ele está profissando o acontecimento ainda do exílio ali porém o senhor libertará e ele os livrará das garras de seus inimigos agora muitas nações se reunirão contra você dizendo que ela seja profanada vejamos a destruição de cião mas elas não conhecem os pensamentos do senhor nem entendem seu plano essas nações não sabem que ele as reúne para serem abatidas e pisadas como feixes de cereal na eiga então no final do tempo final da grande tribulação quando todas as nações se levantarem contra para Israel então virá Jesus Cristo o Messias e com o sopro destruirá todas as nações aqui ele está falando do emagedom aonde o sangue estará pelo freio do cavalo então eu disse que Miqueias capítulo 4 é uma mistura de profecias uma mistura de revelação mesmo tempo que ele fala do povo está sendo levado para o cativeiro ele fala também que o povo está trazendo de volta ao mesmo tempo ele diz assim que haverá um tempo de paz falando de milênio ele fala também da vinda de Jesus pela primeira vez fala da vinda de Jesus pela segunda vez é uma mistura de profecia esta é a palavra de Deus na tarde desse dia Deus faz como ele quer e não precisa de nenhuma regência para ele conduzir ele usa o profeta Miqueias para falar dos tempos vindouro e ele usa o ministrador da palavra como no dia de hoje que eu estou falando aqui com vocês porque Deus tem algo preparado nós vamos cada dia mais nos santificar aguardar porque ele vai voltar e vai levar o teu povo escolhido o teu povo salvo o teu povo lavado o teu povo remido para estar com ele aonde ele está esta é a palavra das 15 para o meu e para o teu coração estarei orando por você querido Deus e bondoso pai no nome de Jesus te dou graça meu Deus pela tua palavra senhor que esta palavra possa alcançar o teu povo porque meu Deus eterno há muito desgarrado senhor Jesus querido restaura firma senhor nos teus caminhos perdoa os pecados meu pai fortalece a cada um meu Deus traz para dentro teu redio senhor meu pai celestial aceita senhor a minha oração em nome de Jesus amém senhor 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 E aí